Sou como um daico sem rota, que no alto lar, fiz a seu carro. Sou como um margem da igreja, que no alto lar, fiz a seu carro. Sou como um margem da igreja, que no alto lar, fiz a seu carro. Sou como um margem da igreja, que no alto lar, fiz a seu carro. Sou como um margem da igreja, que no alto lar, fiz a seu carro. Sou como um margem da igreja, que no alto lar, fiz a seu carro. Sou como um margem da igreja, que no alto lar, fiz a seu carro. Sou como um margem da igreja, que no alto lar, fiz a seu carro. Aplausos.